É, eu queria ter terminado o Dungeon Seed, mas ainda tô com um problema com um jogo que ele não tá mais rodando na minha máquina, apesar de eu ainda ter o save dele. Então eu vou tentar restaurar o jogo, mas enquanto isso, vou tentar... Vamos começar uma nova série ali com a série Pokémon, já que estamos em clima de Pokémon X e Pokémon Y. Então vamos começar já com os Pokémons da terceira geração. No caso aí, vamos começar com o Pokémon Esmeralda. Por que que eu tô começando da partida terceira? Porque eu vou poder passar os Pokémons para as gerações seguintes, se eu quiser fazer um Let's Play. Então, vamos começar com o Pokémon Esmeralda. Que vai dar uma mensagem e tal... Novo jogo. Olá, desculpa por você esperando. Bem-vindo ao mundo de Pokémon. Meu nome é Bee. Bird. Professor... E isso é o que chamamos de Pokémon. Esse mundo é habitado por criaturas chamadas Pokémons. E humanos vivem juntos com os Pokémons. Como amigos. E como companheiros de trabalho de forma pirativa. E às vezes juntamos juntos e batalhamos os outros como nós. Mas apesar de nossas proximidades, nós não sabemos tudo sobre Pokémon. O fato é que existe muitos segredos sobre Pokémon. Para desvendar os mistérios do Pokémon, estou fazendo pesquisa. É isso que eu faço. E quem você é? Você é um garoto ou uma garota? Ok. Imagine só. Você tá visitando um professor. E o professor não consegue distinguir se é um garoto ou uma garota. Qual é o teu nome? Não. Por... Ok. Então é o Sasuke? Ok. Você é o Sasuke que acabou de se mudar para... Para a minha cidade natal de Lirohuchi. Ok. Tá pronto. Nossa minha turma é coragem. E vamos começar a aventura e blá blá blá. Estranquilo e se muda junto com o caminhão. E aí, chegamos. Mas parece... Não acho. Vamos lá dentro. E... Não. Então conveniente. É, se escravizando Pokémon é... É conveniente. É... Que horas são? Que horas são? Acho que são... Quase nove horas. A noite... Acho que sim... Gostou do seu quarto? Geralmente tem alguma coisa nos PC... Ali... Então... Vamos descer aqui... Oh, venha ver! Onde está o Burg Jim? Onde está o pai? Vamos ver o que... Oh, acabou! Então, vamos... Laboratório... Ok... E isso... Onde está vazio... Ah, sim! Então ele... No momento é que nem no Professor Carvalho que você tem que ir na gama... Ok, eu já joguei esse jogo, mas eu nem sei como... Nem lembro mais... Da história... É... Ainda não é... Então só... Só sobrou a casinha... Vamos ver a casinha... Oh... Quem é você? Sim... Seu vizinho... Seu único vizinho... Seu vizinho... Opa... Para visitar a gulia que está... Oh, pokebola... Quem é você? Quem é você? Oi, Mei! Ok... Vamos com essa blá 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 de... Vamos ser amigos... Então podemos ir... Procurar o... Procurar o... Oh... Detalhe... Ela quer que... Ela não quer que eu vá lá ver por causa dos Pokémon... Mas... Eu que não tenho Pokémon... Porque ela não tem Pokémon... Mas eu também não tenho Pokémon... E ela vai pedir pra mim... Me ajude... Não... E agora vem a escolha do Pokémon inicial... Vamos lá... Trico... Tortic... Ou Mudkeep... Qual que eu escolherei? Vejamos... Trico... Trico... Tortic... Mudkeep... Qual dos três? Enquanto isso... Deixa o Professor correndo... Acho que eu vou de Mudkeep... A BATALHA... Sem uma BATALHA... Nem... 2... 1... 2... Vamos... 1... 1... 1... 1... Oh, 17 de Experiência! Uh! Calvei! Oi! Ok, vamo lá pro Laboratório! Vamo lá pro Sorbit! Ahn! Então eu enganei o Pokémon! Mudkip! Um nome pro Mudkip! Vamo ver! Enfim a proibora! Vamo ver! Vamo ver! O Mudkip! Vamo ver! É o Mudkip! Fica! Vamo ver! Não! 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 Fique sem nome mesmo. Onde que ela está? Rota 103. Oh meu deus! Fui sem me despedir. Aqui só coisa básica. Um Whirlpool. Vamos lá. Vamos, equipe. Eu quero que você destrua tudo. Vamos, equipe. Eu quero que você destrua tudo. Aqui também é o Daily Tom. Rota 103. E lá está a May. Claro que vai ter umas batalhas antes. Vamos pro obter um Thieno. Vamos conter um Pucheno. Falta 12, 12, 13... Daí, até. Não, é que se não... É aquele Pucheno. No goleiro. E aqui está ela! Oi! Sim, deu! Gente, vamos lutar contra mim! Vamos lá! Ai, que tiro! Vai despejar! Ah, ai, que tiro! Que bom? Ainda bem que ganhasse aquela poção. 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 Então, por hoje é só. Até mais, pessoal. E continuamos na próxima nossa aventura.